Música Fala aí Biktube aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje galera, eu estou trazendo aqui pra vocês um videozinho de League of Legends pro canal Então vamos nessa, no vídeo de hoje eu estou aqui jogando de Zigstop E mano, pra quem me acompanha há um tempinho no canal, sabe que um tempo atrás eu trouxe Catelyn Top E mano, o bagulho é louco, tá ligado? Peguei Zigstop agora, porque mano, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Eu fiquei sabendo que Zigstop é muito roubado Vamos testar essa... O que é isso cara? O cara chega lá na linha e comenta da vida Ele acha que não vai sofrer bullying Ele acha mesmo isso? Ele não vai sofrer bullying mesmo porque eu sou cego Deixa eu ver se eu acho o Creep aqui, ele está com 9 e eu estou com 15 Naip é esse? Tem que te desviar do que? Não sei nem te desviar do que mano Pula! Pula vagabundo! Vem! Vem moleque, vem pro solo Ah não Eu tenho que ir Porra, ele foi pra outro canto Opa! Parece que o Zigstop é muito roubado, velho Meu Deus Tá de brinquedo Tá de brinquedo É ok mano Ah, ele disse sim Só pra eu saber mano Você vai pra cima ou ao seu lado, leque? Beleza, cheguei aqui na lane Vamos voltar só a farmar e bullying o carinha ali Ainda mais que a gente está destacando o show do cara agora Agora vai ser melhor ainda de bullying Destaca assim, ó Pou! Já estamos dando mais dano, né velho? Como vocês podem ver, eu já tenho 51 de AP Nossa, que bosta A few moments later Ah, mo... Solete! É ok, parça Fala com aquilo, Gui? E morreu! Presta atenção na play Vou dar TP no top Vou limpar a wave E moleque Taca aqui assim, ó Pou, tá ligado? Errei esse creeper Não importa Ó, o cara saiu da lenha A maquininha tá ali chorando Porque ele saiu da lenha Tá ligado? Essa é a mecânica Tu viu o cara saiu da lane Só mata as tecninha, velho As maquininha, velho Vamos dar que o cara tá minha aqui, né? Vai que dá merda Vou dar lexinho na tua porra Ou não, né? Foda-se A few moments later Eu não tinha a flash agora Obrigado, guys Obrigado, guys! Resetei o buff! Tanks! Você vai pra cima Ao seu lado, lex Matei já Chegou a toffee Só queria um assiste Vem 2.000 anos later Eu queria pegar, sabe? Eu uso os olhos! Porra, mano! Vamos! Eu não me pergunto. Melody. Melody. Sai daí! Esperou? Sai daí! É o quê, parça? Se a gente perder assim, faz que fodeu, né? Fodeu o Bahia, fodeu o Bahia, fodeu o Paraná, fodeu o Acre, fodeu tudo. Fodeu até a mãe. Tá, meu pai, sempre pegou e fodeu a mãe. Tirei de ar de alguém, cheiré a bancheira de alguém, tá ligado? Ah, é essa ult. Foi um! É o quê, parça? Que porra! Que porra, xixi! Carreguei, guys! Que porra! Carreguei! Então é isso, galera. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, clique no gostei. O gostei vai ser favorito é nóis. Vamos lá, até a próxima e fui! E aí